Foi isso que fez o Barcelona pagar 40 milhões de euros por Vitor Roque. O clube catalão vinha namorando o jovem brasileiro por muito tempo. Na verdade, todos os grandes da Europa queriam Vitor Roque. Mas o Barcelona foi quem ganhou essa corrida. E os Blaugranas acabam de ajustar os últimos detalhes com o Furacão e Vitor Roque, que já tem 18 anos. Chega para ser o grande nome da próxima temporada espanhola. Mas será que esse moleque vindo da pequena Timóteo vale mesmo os 40 milhões de euros de um time que não pode mais errar em suas contratações? O Barcelona está vivendo outro capítulo da crise Neymar. É isso que a gente vai ver. Eu sou o JR e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Com certeza, até hoje a torcida do Barcelona sonha com o Neymar. Ponta esquerda, o brasileiro habilidoso rápido com 1,70m de altura pardo e de moicano, vestindo azul grenar. Alguns torcedores do Barcelona já depositam essa mesma esperança em Vitor Roque. Afinal, o Barcelona inteira tem muitas lembranças de Neymar com a camisa azul grenar. A melhor fase do homem, onde era considerado no planeta inteiro o terceiro melhor jogador do mundo e que logo seria o primeiro. Porém, os dois acabaram por seguir caminhos diferentes. Só que é nítido para todos que o Barça jamais esqueceu Neymar. Assim, nascendo a crise Neymar, com o time torrando uma grana para tentar encontrar um substituto à altura. E de todos que o time gastou até agora, talvez Vitor Roque seja o melhor substituto do menino Ney. Ambos compartilham de características até que parecidas. O ousadia, ginga e jeito brasileiro de jogar para frente. Vitor Roque é mais forte. Enquanto Neymar tinha dribles plásticos em sua época, Vitor Roque se aproveita dos cortes secos e chute a gol. Só que o menino do furacão, de vez em quando, surpreende seus marcadores com dribles inesperados. Mas o que mais impressiona é a personalidade de Vitor Roque, que vai para dentro de seus adversários sem medo de tentar e decidir. Vitor Roque já marcou alguns gols importantes pelo Atlético Paranaense. E com tão pouca idade, imagina quando esse garoto pegar a experiência. O garoto já está entre os profissionais desde os seus 16 anos, quando ainda jogava pelo Cruzeiro. Acho que dá para dizer que a essa altura, Roque já está mais do que provado como um grande profissional. Não se intimidou quando a oportunidade chegou no Cruzeiro e agora no Atlético se mostra ainda mais cascudo. Sendo o cara que decide para o Atlético na Libertadores e aparece sempre nos jogos grandes. E segundo as próprias palavras do técnico pentacampeão do mundo Felipão, é um jogador de 17 anos, mas com estrutura de atleta de 22, 23 anos. Ele já tem qualidades físicas, técnicas e mentais para enfrentar um jogo importante. Vitor Roque chega ainda para ser modelado ao estilo do Barcelona jogar. Tudo aponta que em La Macia, sendo comandado por Chave, o menino vai adicionar coisas ao seu futebol que vai tornar seu estilo de jogo cada vez mais letal. Talvez entrar nos moldes do Barcelona faça muito bem a Vitor Roque. Pode ajudar a melhorar a sua visão como um pivô ou talvez trazer ele para outras posições. Seu passe e sua visão de jogo jogando de costas para o gol não se demonstram os melhores, o que pode ser um ponto a evoluir e muito. A sua tomada de decisão também poderia ser melhor, mas ele sendo um garoto dá para dar um desconto. Vitor Roque tem uma velocidade e explosão absurdos que podem ser cada vez mais explorados. E sua perna esquerda, com todo respeito, por enquanto, não serve nem para subir no ônibus. A sorte é que ele tem uma Land Rover novinha. Vitor tem muitos pontos a serem trabalhados pelos catalães. Mas é assim com todos. O futebol brasileiro está num ritmo completamente diferente do europeu. Sua primeira temporada pode ser até difícil, mas na escala Neymar, que envolve gols e títulos, ele é um dos mais próximos do Ney. Tendo chegado na final da Libertadores e até participando do time da temporada da mesma. Algo que não aconteceu com o Rodrigo, Vinícius Júnior e companhia, por exemplo. Temos que ressaltar os pontos fracos de Vitor Roque porque os pontos fortes são muitos. Tudo isso claramente pode ser desenvolvido nas dependências de La Macia. E o que vemos de Roque até aqui é que ele vai evoluir e muito. O garoto tem uma vontade e uma garra inestimáveis. Até fazendo gol de cabeça, tendo pouco mais de 1,70 e superando os zagueiros gigantes. Ele é um garoto que trabalha com seriedade e grande comprometimento. Isso desde os seus 10 anos, quando estava balançando as redes lá pelo América Mineiro. Ganhando muita atenção para o menino da sua idade. Sempre procurando se manter humilde. Algo que vem antes dele ser um volante. Pois é, você não ouviu errado. Esse moleque nem atacante era. Isso por conta de seu físico, bem avançado para a sua idade. Com facilidade para derrubar os rivais e roubar a bola. Vitor Roque era mais um desses grandalhões que a gente vê na base. Mas quando passaram ele para o ataque, felizmente conseguiu manter algumas características da volância. Fazendo muito bem a primeira linha de marcação. Algo que com certeza o professor Chave vai querer se aproveitar. Pouco tempo depois de sua aparição no América Mineiro. Quem estava se aproveitando das suas habilidades foi o Cruzeiro. Que pegou o menino em 2019 e o colocou para jogar no profissional. Vitor surpreendeu e muito. Fez 7 gols em 11 jogos. E foi convocado para a seleção sub-20 então. Onde foi exposto para o mundo que o Brasil tinha uma nova joia a ser garimpada e polida. Só que quem se adiantou nessa corrida foi o Atlético Paranaense. Que pagou 24 milhões pelo garoto. O jogador mais caro da história do clube paranaense. Que pouco tempo depois meteu gol na Libertadores. Sendo o jogador mais novo da história a marcar na competição sul-americana. Ali o Atlético já via que não tinha perdido dinheiro em Vitor Roque. E hoje o Atlético vê esse investimento se multiplicando diante de seus olhos. 191 milhões de reais em um primeiro momento na venda para o Barcelona. A negociação fixou em um valor de 40 milhões de euros. Mas adicionando as variáveis de 34 milhões de euros. Que vão desde convocações até bola de ouro. Esses ganhos podem chegar a 371 milhões. E mesmo com tudo isso acontecendo na sua vida. Vitor Roque continua um menino tranquilo. Longe dos problemas. Longe das baladas. De verificadas. Até porque Diana Lins é o nome da dona do coração de Vitor Roque. O relacionamento aparenta ser bem recente. Mas pelo jeito Vitor Roque já até perdiu ela em namoro. E tacou o anel no dedo da garota. Sabemos pouco de Diana até aqui. Mas ela é fiel a Jesus. Faz biomedicina na UP. E é designer de interiores. Torcemos para que seja um bom relacionamento. E que Vitor Roque possa focar 100% no futebol. E extrair o máximo de seu potencial dentro de campo. E que ele não se distraia com coisas externas. Vitor chega em um momento importante para o Barcelona. Em uma fase final de reconstrução. Onde estão tentando montar um time para realmente brigar. E reafirmar a grandeza do Barcelona no cenário europeu. Talvez na mão de chave Vitor Roque seja como um coringa. E possa jogar também pelas pontas. Já que brigar por posição com um dos atacantes mais respeitados de todo o mundo. Robert Lewandowski. Não seria lá uma atitude tão inteligente assim. E pelas pontas o Barcelona se vê carente. Querendo se livrar de Rafinha. Tendo que improvisar Gave ou Pedre. E com Dembélé. Que era para ser o cara a resolver pelo lado do campo. Sempre no departamento médio. Com certeza Vitor Roque não chegará só para compor o elenco. E será muito utilizado. Talvez podemos até presenciar o mesmo processo que aconteceu com o Vinícius Júnior. Onde o Real não tinha para onde correr. Jogou a responsa no colo do moleque. E viu o garoto matar no peito. E se tornar um dos melhores do mundo. As expectativas são grandes. Mas temos que respeitar a fase de adaptação de Vitor Roque. Que é um novo estilo de futebol. E quando isso acontecer. Não é só o Barcelona que vai sair ganhando. A seleção brasileira também terá um novo grande referência. Vitor Roque com certeza se tornará mais um craque para preocupar os adversários. Vitor Roque entra nessa prateleira de craques. Que se tiver a direção certa nesse despontar de sua carreira. Pode levar não só o Barcelona. Mas o Brasil para mais títulos. Principalmente uma Copa do Mundo. Que estamos esperando há tanto tempo. Agora é ter fé nessa futura geração. E confiar que eles vão reerguer o nosso Brasil ao patamar que merecemos estar no futebol. Mas o que você acha? Será que Vitor Roque vai vingar no Barcelona? Ou será mais um desses casos que botamos muita fé. E flopam de maneira inacreditável. E será que esse garoto tem potencial para trazer uma Copa para o Brasil? Quero saber a sua opinião. Eu sou o Jotair. Se você gostou de verdade do vídeo. Deixa um like. E se você quiser ver como ficará o Letal Barcelona para a próxima temporada por completo. Eu vou deixar no card. Espero lá. Que lhe abraço. E tchau.